Reflexão sobre um futuro iminente armadilha do mal da mídia. A gente nunca sabe quando está sendo manipulado. E será que esse movimento de direita emergente não era algo previsto? Você não está sendo também manipulado por esse crescimento? Não que seja algo ruim, a ideia é uma coisa boa. Mas e se eles usarem contra você o que você quer, o que você sonha? E você no meio do caminho dessa busca, dessa conquista, eles te derrubarem e tirarem tudo o que você tem? Vamos observar. Quem está no poder são as grandes corporações que controlam as mídias e países e aparentemente tem uma nova ordem mundial implantada. Nova não, já está até antiga, deve ter uns 300 anos já. O mal sempre esteve aí. As pessoas más intencionadas, inclusive as mesmas que fazem planos, que crescem, se organizam, as escondidas quando você não faz ideia. e essas mesmas que planejam a cada dia como vão sugar a sua energia, a sua vida e tudo o que você tem. Eu questiono se a esquerda prometeu te dar Pão. Se eu tiver direito, ah, você tem direito a pão, você tem direito a saúde, a educação, você tem direito a tudo isso. Você tem direito a um monte de coisa e eles mentiram, não te deram. Poubaram o seu dinheiro e não te deram. Você não tem educação, você não tem dinheiro que você deu para um governo. E agora a nova promessa é, não dê dinheiro para o governo e as grandes empresas, grandes corporações não vão pagar imposto, já não pagam né. E não vão ter que pagar. Tipo, é abrir o mercado, seu país vai ser comprado. Não importa onde você mora, tudo vai ser globalizado, tudo vão comprar tudo o que você tem, tudo o que você é. E as grandes empresas vão ter mais direito sobre você, você não vai ter direito de praticamente nada. Você vai ter que trabalhar mais, ganhar menos. Mas, na teoria é, ah, com menos impostos para as empresas elas vão poder pagar mais para os funcionários. Porque ninguém tem o desejo de explorar né, ninguém. Porque a oferta demana. Porque eles pegam e fazem essa lei aí de diminuir. Ah, agora a gente já carga horária, pode ser até 12 horas. Mas você tem que negociar com o seu chefe, quando que você faz as horas, um negócio assim. Aonde que isso é vantajoso? Pode ser, mas ao mesmo tempo... Por que que um chefe vai contratar uma pessoa que pode trabalhar 12 horas e uma que trabalha e não trabalha... Por que um chefe vai contratar uma pessoa que trabalha 8 em vez de uma que pode trabalhar 12? Né, isso é muito mais lucrativo. Você contratar uma pessoa que é que nem aquelas coisas de mão de obra, chineses, que trabalhou muito por pouco. O que eu vejo é as pessoas perdendo emprego, perdendo direitos de serem humanos, vão cada vez ficar mais escravizados. E essa tal direita que as pessoas tanto sonham de ter mais lucro, não vai ficar tão caras as coisas e tudo mais. Porque adianta as coisas não ficarem caras. Você ter que trabalhar mais ainda, não ter mais direito de nada. Ter que pagar para a saúde, ter que pagar pela própria saúde, ter que pagar pela própria educação. Tá, as coisas estão baratas, mas você vai ter que financiar e pagar por tudo que você faz. Você vai precisar, dentista, psicólogo, tudo que você precisar de saúde pública, educação, seja o que você imaginar, você que vai ter que pagar. De qualquer jeito, você vai continuar escravo do trabalho. Essa ilusão da nova direita, eu não sei. Não vou falar que eu não sou de direita, não vou falar que eu não sou de esquerda. Eu estou dizendo que essas coisas de quanto maior o governo é pior e quanto menor o governo, penso que o povo vai ser maior. Na teoria, é uma coisa boa, talvez. Mas na prática, quem é que está por trás de tudo isso? Quem é que mexe? Qual vai ser o resultado disso tudo? Tem certeza? Você tem certeza de que não está sendo manipulado também? Eu? Não estou? Estou? São só um questionamento. E... Tá aí, né? É o meu pensamento sobre o pouco que eu sei. O que você acha? Você está ouvindo? Hã? Sim, não. Então, quem sabe no outro vídeo ela comer.